A festa começou com a batucada A raça na magia da toada Balança no seu jeito, mas acabou de brincar Poetas, cancioneiros, escultores Músicos, amantes, sonhadores Acendem o cenário pra chegada do meu boi Que sujo como o sol de primavera Dourando o véu, suave do luar Você que é arte, viveu a beleza Um rio que invade o teu olhar Vermelho é a cor que dá sorte Enfim, ser garantido vai viver E amar o tanto quanto possível A mais ardente das paixões que faz sonhar Lua, brilha sobre o meu boi garantido Baila meu brinquedo mais querido Diga na arena que a galera quer dançar Pulsa o meu coração apaixonado Bate muito mais acelerado Meu boi é a razão desse infinito eterno amor Lua, brilha sobre o meu boi garantido Baila meu brinquedo mais querido Diga na arena que a galera quer dançar Pulsa o meu coração apaixonado Bate muito mais acelerado Meu boi é a razão desse infinito eterno amor A festa começou com a batucada A raça na magia da toada A balança no seu jeito mas capoplo de brincar Poetas, cristoneiros, escultores Músicos, amantes, sonhadores Acendem o cenário pra chegada do meu boi Que surge como um sol de primavera Dourando o véu suave do luar O ser que a arte lhe deu a beleza Um rio que invade meu olhar Vermelho é a cor que me dá sorte Enfim, ser garantido é viver E amar o tanto quanto for possível A mais ardente das paixões me faz sonhar Lua, brilha sobre o meu boi garantido Baila meu brinquedo mais querido Diga na arena que a galera quer dançar Pulsa, pulsa, rubro o coração apaixonado Bate muito mais acelerado Meu boi é a razão desse infinito eterno amor Lua, brilha sobre o meu boi garantido Baila meu brinquedo mais querido Baila meu brinquedo mais querido Diga na arena que a galera quer dançar Pulsa, rubro o coração apaixonado Bate muito mais acelerado Meu boi é a razão desse infinito eterno amor Baila meu brinquedo mais querido Baila meu brinquedo mais querido